Pronto. Queridos, como eu tinha adiantado a vocês na terça-feira passada, nós conversamos na última aula sobre a teoria geral dos recursos. Analisamos as questões mais gerais que tratam dos recursos em processo penal. Na aula de hoje, ou melhor dizendo, a partir da aula de hoje, nós vamos tratar dos recursos em espécie. Então, a cada aula, nós vamos conhecendo um novo recurso, ou novos recursos, sabendo exatamente as características de cada um deles, quando vamos utilizá-los, de que maneira, em que situações, de forma que a gente vai colocando um tijolinho nessa parede, e, ao final do semestre, vocês terão aí o cardápio completo de quais serão os recursos disponíveis a utilizar diante daquela determinada situação, ou seja, diante de uma decisão em si, qual será o recurso cabível que você vai trabalhar. Hoje, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre o recurso em sentido estrito e o agravo de execução. Por que nós vamos conversar com os dois juntos, ou vamos conversar sobre os dois juntos? Porque o que nós percebemos hoje é uma fortíssima interação entre esses dois recursos, até porque, durante um determinado momento, eu vou já já tratar disso, havia a ideia da revogação do recurso em sentido estrito e utilização geral, genérica, no processo do recurso de agravo. Isso acabou não acontecendo. Então, vamos aqui para algumas ideias iniciais do recurso em sentido estrito. É um recurso que tem uma origem bastante remota no direito brasileiro. Ele vem desde o direito imperial. A gente percebe que, desde o direito imperial, ele está aí a existir no direito processual penal brasileiro. Ou seja, já no Código de Processo Penal do Império, lá na década de 1830, já aparecia o recurso em sentido estrito e ele foi sendo mantido e reeditado nas leis processuais, nos códigos processuais seguintes. Uma outra informação importante, ele é exclusivo do processo penal, só existe no âmbito do processo penal, ele não é aplicável em outro processo. E, ao contrário do que um ou outro pretende enxergar com máximo respeito à visão desses colegas, ele é muito diferente do agravo, lá do agravo de instrumento do processo civil, o que faz com que seja muito contraproducente, muito sem sentido, Cássio, mas compararmos um com o outro. Então, a gente vai ter uma comparação muito sem lógica. Por quê? Porque há mais diferenças do que semelhanças. Existem mais diferenças do que semelhanças. Então, não faz muito sentido, diante de tantas diferenças, porque o procedimento é distinto, os prazos são diferentes, as hipóteses de cabimento são diferentes, os efeitos são diferentes. Então, sim, há tantas e tantas diferenças que eu não vejo o porquê da comparação. Então, vamos entender o recurso em sentido estrito na sua dimensão específica, ou seja, compreender o recurso em sentido estrito na sua lógica própria, na sua lógica específica, sem qualquer tipo de comparação ao agravo de instrumento. Repito, porque não faz muito sentido nós termos essa comparação. E aí, o mais importante da nossa conversa de hoje é nós entendermos essa pequena formulação aqui que eu faço, porque ela vai nos orientar, de forma muito clara, em que situações eu posso usar o recurso em sentido estrito. Então, veja essa oração aqui. Todas as hipóteses de cabimento estão no artigo 581, mas nem todas as hipóteses deste artigo ainda admitem um reze. Então, faltou uma virgulazinha aqui. Todas as hipóteses do artigo 581, todas as hipóteses de cabimento, ou seja, quando eu vou usar o recurso em sentido estrito, que a partir de agora eu vou chamar só de reze, para facilitar um pouquinho aqui, para não ficar tão repetitivo e cansativo a vocês, todas as hipóteses de cabimento do reze estão no artigo 581. Ele ainda mantém ali todas as hipóteses de cabimento. Mas o que nós vamos perceber, e aí a gente vai entender isso agora, que algumas das hipóteses que estão ainda escritas no artigo 581, para que a gente seja muito direto, foram revogadas. Algumas foram revogadas expressamente, e outras, e essas nós precisamos ter um pouco mais de atenção, foram revogadas tacitamente. Então, não há dúvida. Se eu quiser usar o recurso em sentido estrito, eu continuo olhando para o artigo 581. Só que antigamente, se eu encontrasse a minha decisão ali no artigo 581, cabia o reze e encerrava a história. Hoje é diferente. Hoje é muito diferente. Nós vamos ver que há determinadas situações, previstas ali no artigo 581, que não admitem mais o uso do recurso em sentido estreito. foram tacitamente revogadas, e a gente vai entender isso agora. O que foi que aconteceu? A década de 1980, no último quarto do século passado, foi uma década, pessoal, de muita efervescência nas legislações penais. foram vários projetos de lei visando ali alterar o Código Penal, o Código de Processo Penal. Por exemplo, um deles, vocês já o conhecem, já estudaram com essa lei incorporada ao Código Penal, e a Lei nº 7.209, de 1984. Ela alterou, de forma muito intensa, mais de 100 artigos dos 120 artigos da parte geral. Então, a Lei nº 7.209, de 1984, dos 120 artigos ali da parte geral do Código Penal, ela altera mais de 100. Então, foi uma alteração muito decisiva feita naquele momento. E surgia ali, naquele momento, Cássio, vários projetos de lei, Daniela, tentando alterar o Código de Processo Penal. Então, Stephanie, no comecinho dos anos 80, do século passado, foram várias as tentativas de alteração do Código Penal. Tinha um projeto que falava na alteração do inquérito, tinha um projeto que falava na alteração da ação penal, outro falava sobre procedimentos. E um dos projetos, Lívia, falava especificamente sobre a alteração dos recursos do processo penal. Então, havia um projeto, Lucas, que queria, vejam, revogar o recurso em sentido estrito, nós retiraríamos o recurso em sentido estrito do Código de Processo Penal, ele seria expressamente revogado, eu estaria retirando do código, e no seu lugar, olha só, eu criaria o agravo. O agravo, ele seria criado a partir desse momento. Então, no início dos anos 80, do século passado, é desenvolvido um projeto para abolir o recurso em sentido estrito e colocar no lugar dele o agravo. Qual era a razão de ser desse projeto? como nós tínhamos o agravo lá no processo civil, sobretudo com a reforma trazida no CPC de 73. E como, nesse mesmo momento histórico, nós estávamos criando a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, e essa Lei de Execução Penal estava criando a figura do agravo, chamado de agravo chamado de agravo de execução. O que foi que pensou o legislador? Vamos retirar o RESE do código. E como nós temos o agravo no processo civil e vamos ter o agravo na Lei de Execução Penal, vamos colocar também o agravo no Código de Processo Penal, para uniformizar a linguagem. isso, no entanto, não aconteceu. Ou seja, havia um projeto de retirar expressamente o RESE e no seu lugar colocar o agravo, esse agravo dialogaria com o agravo da Lei de Execução Penal, eu teria o agravo no Código de Processo Penal e o agravo na Lei de Execução Penal, no entanto, não veio, o agravo não acontece, não rola, tanto não rola que eu estou aqui em 2021, cheirando a 2022, ensinando para vocês o recurso em sentido estrito, e aí nós criamos um problema. Por quê? Porque a criação do agravo de execução, que foi incorporado aqui, como vocês estão lendo aí, no artigo 197 da Lei de Execução Penal, que diz, das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Este aqui é o enunciado do artigo 197 da Lei de Execução Penal, que trata da hipótese de cabimento do agravo de execução. Claro que quando ele fala aqui em juiz, nós estamos nos referindo a juiz da execução por óbvio. Então, olha só, quebrou-se aqui a lógica, porque eu retiraria o res, eu colocaria o agravo, e esse agravo estaria em harmonia com o agravo da execução. Eu olharia para o Código de Processo Penal, Pedro, e encontraria só as hipóteses do agravo no processo penal, e olharia para a execução penal e encontraria as hipóteses do agravo na execução penal. Não aconteceu. Insisto, a prova maior disso, Lucas, é que estamos hoje aqui juntos estudando o recurso em sentido estrito. E isso gerou um conflito, isso gerou uma incompatibilidade. Sabe quando o software e hardware geram incompatibilidade e a máquina trava? Foi o que aconteceu aqui. Surgiram dois problemas, Tainara, dois problemas. Primeiro problema, relativamente fácil de resolver. A lei de execução penal, quando define o crime de agravo de execução, e ela faz aqui, repito, no artigo 97, ela nada falou, absolutamente nada falou, sobre o rito que nós vamos empregar. Ela não definiu, Júlia, o prazo do agravo de execução. A Ilson, ela não falou onde é que eu vou interpor, ela não falou se tem outros efeitos, tudo bem, ela falou que não tem um efeito suspensivo, mas não falou de outros. Diante disso, o que é que nós temos? Um vazio. Eu criei um recurso, mas esse recurso não tem prazo, não tem procedimento. resolveu-se como a doutrina processual penal e disse, olha, diante desse vazio na lei de execução penal, vamos utilizar para preencher esse vazio o que existir de mais perto para o preenchimento. Então, vamos utilizar o procedimento do recurso em sentido estrito, vamos tomar emprestado o procedimento do recurso em sentido estrito para preencher esse espaço do agravo de execução. Então, eu posso dizer para vocês que a forma de processar o recurso em sentido estrito é a mesma do agravo de execução. Ambos possuirão o mesmo prazo e o mesmo procedimento que a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco tem um slidezinho com todo esse procedimento. Então, pela lacuna criada pelo legislador para resolver isso, para preencher isso, vamos utilizar aquele momento o que já existia no Código de Processo Penal. repito, entendeu a doutrina processual penal que como era o recurso mais perto e por que mais perto, porque ele inclusive ia desaparecer do código, ia ser substituído pelo agravo. Então, como havia isso, aproveitemos uma coisa para preencher a outra. Então, lembre que eu falei agora há pouco que foram dois problemas. O primeiro, um vazio de procedimento e outro para a compatibilidade de hipótese. O Cássio pergunta aqui, no caso, o recurso que foi criado para substituir o RESE é o agravo de execução, mas ambos existem e possuem o mesmo procedimento? Não, não, não é isso, Cássio. Deixa eu explicar melhor. Nós tínhamos até 1984 apenas o recurso de sentido estrito. Só existia ele. Ponto. A ideia em 1984 era retirar esse recurso do código e no lugar dele colocar um recurso chamado agravo e usar um outro agravo aqui da lei de execução penal. Então, até 1984 eu tinha só o recurso sentido estrito. Nem existia a lei de execução penal. A execução penal até 1984 era disciplinada pelo próprio código de processo penal. Com a ideia de criar uma lei específica tratando só de execução penal, o legislador aproveitou para criar um recurso específico para execução penal e aproveitou para buscar tirar o RESE e colocar no lugar dele um agravo. Então, não é que o RESE foi criado em substituição ao agravo de execução ou vice-versa. Não. O RESE já existia. Nós iríamos tirar o RESE e no lugar dele colocar um agravo, simplesmente agravo, e na mesma época, no mesmo momento, criaríamos um outro agravo na execução penal, que seriam desenhados de forma a serem compatíveis. um falaria das decisões tomadas durante o processo de conhecimento e outro atacaria as decisões tomadas durante o processo de execução. Esse era o desenho que o legislador tinha na época. Acabaria com o RESE, no lugar dele no Código de Processo Penal colocaria o agravo que teria como objetos decisões tomadas durante o conhecimento e criaria aqui um outro agravo específico para a execução penal. O problema veio porque isso aqui não aconteceu dessa forma. Ele ficou capenga. Ele criou, de fato, o agravo na execução penal, veja, para atacar decisões tomadas pelo juízo da execução, mas ele manteve no Código de Processo Penal inalterado o recurso em sentido estrito, que deveria ter saído para ser substituído pelo agravo. qual era a ideia do legislador? O agravo que está no Código de Processo Penal vai atacar só decisões durante o processo de conhecimento, antes do início da execução. O agravo que está na execução penal atacará decisões da execução penal. Ficaria bem redondinho, ficaria bem harmônico. Um para ações de conhecimento, outro para ações de execução. Agravo do mesmo jeito. Não aconteceu assim. Criamos o agravo da execução, mas não criamos o agravo do conhecimento. No lugar dele ainda existe o recurso em sentido estrito. Consegui explicar melhor agora, Cássio, e todos os outros? Então, isso acabou gerando, Cássio, e todos, uma certa incompatibilidade. Por quê? Porque no rol de hipóteses do recurso em sentido estrito, nós temos muitas decisões. Algumas dessas decisões, inclusive, são decisões que estão escritas até hoje, lá no artigo 581, mas são tomadas durante a fase, a etapa da execução. Então, hoje, qual é o cuidado que nós devemos ter? Primeira coisa, todas as decisões proferidas pelo juízo da execução penal são atacadas através do agravo de execução. Então, decisões, Thais, de progressão de regime, decisões de regressão de regime, uma decisão que, por exemplo, cancelou uma saída temporária, uma decisão que aplicou uma sanção para aquele preso que descumpriu ali uma ordem durante a execução penal. Todas essas decisões, todas, tomadas pelo juízo da execução, são decisões atacadas pelo recurso de agravo de execução. O problema é que o legislador deixou no artigo 581 algumas dessas decisões. Quando eu leio o artigo 581, eu verifico que existem ali decisões que, na verdade, são tomadas pelo juízo da execução. Esse foi o problema que o legislador criou. Até 84, Pedro, eu não tinha esse problema porque eu só tinha um recurso, recurso em sentido estrito. Olhava o artigo 581, se a minha decisão estivesse ali, cabia o recurso em sentido estrito. Se a decisão que eu queria recorrer não estivesse ali, não cabia recurso em sentido estrito. Veja que a vida até 84 era mais fácil. Porém, depois de 84, com essa confusão que o legislador fez, criando um segundo recurso exclusivo para a execução penal, e não retirando das hipóteses do recurso em sentido estrito decisões que seriam da execução penal, ele nos obrigou a fazer um esforço adicional. Então, hoje, diante de um caso concreto, na minha prova, no exame de ordem, numa prova de concurso, na vida prática de vocês, nos estágios, no trabalho, se você se depara com uma situação onde você pretende verificar se é cabível ou não um recurso em sentido estrito, você vai ter que fazer duas perguntas. A primeira pergunta, então, o que eu quero saber? Eu quero saber se aquela decisão é ou não é atacada ou atacável ou recorrível pelo recurso em sentido estrito. Para que eu saiba se eu posso, contra aquela decisão, utilizar o recurso em sentido estrito, eu vou precisar fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, a decisão que desejamos atacar, recorrer, impugnar, está prevista no artigo 581 expressamente? Porque, se eu olho para o artigo 581 de ponta a ponta, e eu não encontro a minha decisão ali, não caberá o recurso em sentido estrito. Eu posso, já de largada, de saída, afastar o recurso em sentido estrito. Então, por exemplo, a decisão de impronúncia, que vocês conhecem bem, já estudamos aqui mais de uma vez, lá do procedimento do júri. você vai olhar o artigo 581 de ponta a ponta e não vai encontrar lá impronúncia. O que eu deduzo? Não cabe o reze. Não tem como recorrer na impronúncia através do reze. Pode até caber, como a gente vai ver semana que vem, um outro recurso, mas o recurso em sentido estrito não cabe. porém, se você encontra a sua decisão ali, eu quero recorrer da decisão de pronúncia. Você vai vê-la no artigo 581, que o artigo 581, no seu inciso quarto, diz que caberá o reze da decisão que pronunciar o réu. da decisão que pronunciar o réu. Então, veja, aquela decisão que você quer impugnar, que você quer recorrer, está escrita no artigo 581. Então, você respondeu a essa primeira pergunta afirmativamente sim. Se eu estivesse ministrando essa aula em 1984, a gente pegasse a máquina do tempo e voltasse lá para 1984, eu estaria sozinho aqui, porque nenhum de vocês nem nascido era. Mas, supondo que vocês estivessem aqui, e eu não estivesse falando só, eu diria, pronto, se está no 581, acabou, uso o reze. Só que essa confusão toda, Pedro, Lívia, Cássio, que o legislador produziu, hoje nos obriga a fazer uma segunda pergunta. Por quê? Porque, encontrar a decisão no artigo 581, já não é garantia da possibilidade de usar o recurso centro-destrito. Por quê? Porque houve uma criação de um novo recurso que esvaziou, que retirou tacitamente algumas hipóteses do artigo 581. Daí, por quê? Depois que eu responder sim à primeira pergunta, a decisão está no artigo 581, eu preciso fazer uma segunda pergunta. Em que fase processual ela foi tomada? Durante a fase de conhecimento ou durante a fase de execução? se você responde a essa segunda pergunta, que a decisão foi tomada na fase de conhecimento, você utilizará o recurso em sentido estreito. mas se você responde que foi na fase de execução, ou seja, que aquela decisão foi tomada pelo juízo da execução, o recurso é o agravo de execução. Então, deixa eu explicar isso de uma forma bem didática. você vai ler o artigo 581 e vai encontrar aquela decisão escrita lá. Apesar dele falar caberá recurso em sentido estrito e você encontra a decisão no 581, pelo fato daquela decisão ter sido tomada pelo juízo da execução, houve uma revogação tácita. Infelizmente, o legislador processual penal não fez essa limpeza no artigo 581. Ele poderia ter dito, olha, os incisos tais, 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 tais e tais foram revogados pelo agravo de execução. Não usa mais o RESE, usa o agravo. O legislador não fez isso. Daí, porque nos obriga a fazer esse esforço adicional. Então, para que eu verifique se eu ainda posso usar o recurso centro-destrito, primeiro, tenho que verificar se a decisão está ali no artigo 581, porque se ela não estiver, aí eu já nem falo mais em recurso, ou se ela estiver, aí eu parto para uma segunda pergunta. Tudo bem, ela está escrita no 581. Ela foi tomada pelo juízo do conhecimento, ou seja, eu ainda estou na fase da ação penal, ou ela foi tomada pelo juízo da execução, eu já estou na fase de execução penal, executando aquela determinada pena, aquela determinada sanção. Isso faz diferença. Por exemplo, veja o que nos diz aqui, o inciso 12 do artigo 581. Lá está escrito, eu acabei de copiar aqui do site do Planalto, está no código de processo penal escrito assim, caberá recurso e sentido estrito, diz lá o artigo 581, da decisão que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. Ora, o livramento condicional é um instituto exclusivo e próprio da fase de execução. Então, na verdade, quem decide sobre isso agora é o juízo da execução. Portanto, se eu quiser apresentar um recurso contra a decisão que, por exemplo, negou o pedido de livramento condicional, quem tomou essa decisão obrigatoriamente foi o juízo da execução. Logo, qual é o recurso que eu vou usar? O agravo de execução. Mesmo eu lendo aí no artigo 581 de que ele está previsto no hall de hipóteses do recurso secretito. Um português bem claro de um fim de outubro, quase novembro. está errado, o código está errado. O código deveria ter apagado isso e o legislador até hoje, quase 40 anos depois, não fez. A mesma coisa para o inciso 17, que decidir sobre a unificação de penas. Ora, decidir sobre a unificação de penas é uma matéria típica da execução penal. Eu só posso unificar penas depois que os processos foram finalizados, o réu foi realmente condenado, foi enviado para o juízo da execução, aí eu posso somar, unificar aquelas penas, porque eu tenho um único réu, tenho dez penas, vou somar, porque eu só tenho um único réu. Decisão típica da execução. Então, apesar de ainda estar escrita no artigo 581, é uma decisão tomada pela execução penal. portanto, o artigo 17 também foi revogado pela criação do agravo de execução. Mesma coisa para esses incisos aqui, inciso 19, 20, 21, 22 e 23. Todos eles tratam de matérias que versam sobre a aplicação de medidas de segurança, matéria típica da execução penal. Queridos, até aqui está ok. Então, veja, a decisão foi tomada pelo juízo da execução. Qual é o recurso que cabe? Recurso de agravo de execução. E como é que eu sei que cabe o RESE? Você vai ao artigo 581, verifica se a tua decisão está no artigo 581, se estiver, aí você faz a segunda pergunta. Bem, esta decisão que eu estou lendo aqui no artigo 581, foi tomada pelo juízo do conhecimento ou foi tomada pelo juízo da execução? Foi tomada pelo conhecimento? Então, cabe o RESE. Não, apesar de escrita no 581, foi tomada pelo juízo da execução. Então, houve uma revogação tácita e eu vou usar o agravo de execução. Como todos esses exemplos que eu coloquei aí, Cássio, no chat. Esses que eu coloquei, todos eles foram tacitamente revogados pelo agravo de execução. Estão escritos, mas houve uma revogação tácita. até que talquei. Qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia, Pedro? A maioria das hipóteses do 581, eu, quando bato o olho, eu, quando bato o olho, vejo que tá na fase de conhecimento. Exatamente isso, Guilherme. Só cabe RESE se estiver previsto no artigo e for tomado na fase de conhecimento. Guilherme sintetizou muito bem o pensamento. Exatamente isso aqui. Qual é a notícia boa, Guilherme, Lívia, Pedro, Cássio, todos os outros? A maioria das decisões do 581, na hora que eu bato o olho, eu sei se eu tô diante de uma decisão tomada no conhecimento ou na execução. Então, na maioria dos casos, é muito simples você falar se é um RESE ou se é uma grave. Veja, por exemplo, o inciso primeiro. Não receber a denúncia ou a queixa. Ora, se não recebe a denúncia ou a queixa, não tem muito o que se falar, né? É uma decisão típica do conhecimento. A mesma coisa, decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia. Olha esses aqui. Os incisos quinto e sexto. Desculpa, quinto e sétimo. Se conceder, negar, arbitrar, caçar ou julgar em idônea fiança, indeferir o requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Sétimo, que julgar, quebrar da fiança ou perder o seu valor. Ele tá falando em fiança. Em prisões tipicamente processuais, prisões tipicamente cautelares. Então, aqui nos incisos quinto e sétimo, ele claramente tá falando de decisões tomadas durante a fase de conhecimento. Veja, por exemplo, o inciso treze. Anular o processo de instrução criminal no todo e parte. Ora, se eu tô falando de instrução criminal, Guilherme, eu tô falando de fase de conhecimento. significa dizer que eu tô na pura realização, no puro desenvolvimento da fase de conhecimento. Então, veja, na maioria dos casos, a gente bate o olho aí na decisão e eu claramente, facilmente, sei se eu tô no conhecimento ou se eu tô na execução. Qual é o cuidado que eu preciso ter? Qual é o cuidado que eu preciso ter? Existem algumas hipóteses do artigo 581. Alguns incisos, poucos, bem restritos. Que a decisão que ele indica ali é uma decisão que pode ser tomada tanto durante a fase de conhecimento quanto na fase de execução. Essas que eu coloquei pra vocês aqui no chat, são decisões relativamente simples. Tá no chat aqui? Decisão simples. Ou seja, se eu tô falando de uma decisão que não recebeu a denúncia, claro que é impossível essa decisão ser tomada na execução. O processo nem começou ainda. Se eu tô falando de uma decisão de pronúncia, claro que é uma decisão do conhecimento. Se ele tá sendo pronunciado agora, ele ainda vai ser julgado para ainda ser eventualmente condenado. aquelas outras que eu falei antes. Decisão de unificação de penas. Bato o olho é execução. Qual é o cuidado que nós precisamos ter? Existem alguns poucos incisos do artigo 581 que trazem decisões que tanto podem ser tomadas durante a fase de conhecimento como durante a fase de execução. E aí, como é que eu vou resolver isso, Cássio, Guilherme e todos os outros? Eu vou ter que ir para o caso concreto. Veja, por exemplo, os incisos oitavo e nono, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Uma das hipóteses de extinção da punibilidade que vocês conhecem bem, viram lá no direito penal, no artigo 107, inciso 1º do CP, é a morte do agente. É a morte do agente. Então, veja, quando aquele agente que em tese teria praticado o crime, morre, o Código Penal no artigo 107 diz, extingue-se a punibilidade. Acabou. Morreu. Se quem decreta a extinção da punibilidade for o juízo do conhecimento, eu vou atacar essa decisão, Stephanie, o recurso em sentido estrito. se quem decreta a extinção da punibilidade, Fernanda, for o juízo da execução, eu vou atacar pelo agravo de execução. Então, veja, a maioria dos incisos do artigo 581, eu vou bater o olho e eu sei se eu estou no conhecimento ou se eu estou na execução. Alguns poucos, e os melhores exemplos são esses dois incisos, eu não posso dizer, Guilherme, que houve a revogação desses incisos. Porque dependerá do caso concreto. Porque estas decisões, repito, a decisão de extinção da punibilidade é uma decisão que, em teoria, pode ser tomada tanto no momento quanto no outro. para finalizar essa etapa da explicação, caiu no exame de ordem há uns anos atrás uma pergunta que dizia assim, era inclusive a primeira pergunta de processo penal da prova, a decisão que decreta extinta a punibilidade poderá ser recorrida pelo recurso de, aí ele listava, recurso em sentido estrito, agravo de execução e botava outros. a questão é nula, foi anulada. Por quê? Porque ambos estavam corretos. Ele não disse na questão em que momento do processo aconteceu. Então, poderia ser o recurso em sentido estrito e poderia ser o agravo de execução. Ambos eram admitidos ali dentro daquele contexto. Ufa! Está claro tudo isso? Podemos ir para a parte mais fácil da aula? Não, Guilherme. O RESE, assim como o agravo de execução, podem ser manejados pelas duas partes. Um bom exemplo, Guilherme, é exatamente esses dois, desculpa, são exatamente esses dois incisos que a gente acabou de ver. E na hora que ele fala aí, decretar a prescrição, se o Ministério Público não concorda com aquela prescrição, acha que o juiz ali calculou errado a prescrição e o crime não está prescrito, o Ministério Público pode apresentar o recurso. Na verdade, a pergunta do Guilherme é importante para a gente já dizer algo fundamental aqui nesse nosso início de estudo de recursos no processo penal. A regra, Guilherme, é que todos os recursos que nós vamos estudar aqui, e eu queria combinar isso com vocês, são recursos que ambas as partes têm legitimidade para apresentar. Quando nós chegarmos a alguma exceção, como nós vamos ver a revisão criminal no finalzinho do estudo, que é exclusiva da defesa, aí eu faço a menção. Mas a regra é que o recurso sentido estrito, o agravo de execução, o recurso que a gente vai estar semana que vem a apelação, o recurso especial, o recurso extraordinário, todos são recursos disponíveis para ambas as partes. Tá bom? Obrigado pela tua pergunta, para a gente já combinar direitinho isso. Tá? Queridos, posso seguir em frente? tá tranquilo? Então, qual é o cuidado? A decisão foi tomada no juízo da execução, cabe agravo de execução. Como é que eu sei se eu posso usar o RESE? Veja se está no 581, porque se não estiver, pode descartar esse recurso, mas se estiver, aí você faz uma nova pergunta. Foi tomada no juízo do conhecimento? Foi. Então, cabe o RESE. Foi tomada no juízo da execução, apesar de escrita no 581, leva lá para o agravo de execução. O procedimento é muito simples. O procedimento é relativamente simples. Eu só preciso ter um cuidado. O RESE e o agravo de execução possuem o efeito regressivo que nós estudamos antes de ontem, chamado juízo de retratação. Juízo de retratação. Então, o que acontece? O recurso em sentido estrito e como o agravo incorpora o mesmo procedimento, o agravo de execução. Eles são apresentados no juízo de primeiro grau. Então, protocolo esses recursos no juízo de primeiro grau. No juízo que tomou a decisão. Aquilo que a gente chama de juízo a cor. E a parte a contar da intimação dessa decisão aqui, terá cinco dias para apresentar esse recurso. Terá cinco dias para dizer o seguinte, estou recorrendo. É uma petiçãozinha simples. depois que ele apresenta essa petição simples em cinco dias, eu terei um novo prazo de dois dias para apresentar as razões. o que é que são as razões do recurso? É uma petição mais elaborada onde eu vou explicar porque é que aquela decisão, no meu olhar, está equivocada. Então, eu tenho cinco dias para dizer, excelentíssimo senhor juiz da quarta vara criminal, fulano de tal, com base no artigo 581, inciso tal, venha apresentar recurso sentido estrito. Depois desses cinco dias, eu terei dois dias para apresentar uma petição explicando os motivos pelos quais aquela minha decisão está equivocada. Essa decisão nós chamamos de razões. Vejam só, anotem isso, por favor. Elas são dirigidas ao juízo, a de quem. Ou seja, nas razões, eu estou dialogando com o tribunal. Então, nas razões, eu vou falar, desembargadores, o juiz aqui errou por isso, por isso, por isso, por isso. Porém, Pedro, ela é protocolada no juízo de primeiro grau. Então, do dia em que eu tomo a ciência da decisão, eu tenho cinco dias para apresentar uma petição no juízo de primeiro grau dizendo, estou recorrendo, não aceito a decisão. Depois disso, Lívia, eu terei dois dias para também no juízo de primeiro grau, é lá que eu vou protocolar, eu vou apresentar as razões, que é uma petição mais analítica, onde eu vou desenvolver os argumentos para ter aquela decisão reformada. Depois disso, o juiz manda que a outra parte que a parte contrária apresente as contrarrazões, também em dois dias. Então, veja, o juiz de primeiro grau, o juiz que prolatou a decisão, ele vai ter nas mãos a petição de recurso, uma petição de um parágrafo, simplesmente dizendo, estou recorrendo com base no artigo 581 e tal, ele vai ter as razões, que é o fundamento que explica por que aquela decisão deve ser recorrida, e ele vai ter da outra parte as contrarrazões. no momento em que ele tem essas três petições à frente dele, no momento que ele tem essas três petições à frente dele, ele vai tomar uma decisão, ele vai tomar a decisão nos termos aqui, e eu até já tinha falado para vocês na terça-feira desse artigo, o artigo 589. com a resposta do recorrido ou sem ela, será um recurso concluso ao juiz que dentro de dois dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os translados que pareceram necessários. Ou seja, depois que o juiz recebe a petição de recurso, as razões do recurso e as contra-razões do recurso, ele decide se mantém a decisão ou se modifica, se reforma a decisão. Se ele optar pela reforma da decisão, acabou-lhe, ele nem vai mandar para o tribunal aquele recurso. Então, se ele modificar a decisão, já que ele tem a possibilidade desse chamado efeito regressivo, ele não precisa mais mandar aquele recurso para o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Para que ele vai mandar para o tribunal se ele próprio já resolveu a questão? Agora, se ele olha ali os argumentos do recurso e mantém a decisão, ratifica a decisão, ou seja, ele não se retrata, aí ele vai mandar para o tribunal. Aí caberá agora ao tribunal reformar ou não essa decisão. Em resumo, depois que é apresentado o recurso, ele olha de novo para aquela decisão, se ele modificar, acabou a história. Se ele não modificar, se ele manter a decisão, se ele mantiver a decisão, leva para o tribunal agora julgar aquela matéria. uma última coisinha na aula de hoje. Caso ele se retrate, caso ele se retrate, a parte contrária, veja o que nos diz aqui o parágrafo único do artigo 589. Se o juiz reformar o despacho, ou seja, se ele alterar o despacho, a parte contrária, aquela que tinha ganho e agora perdeu porque ele alterou, reformou, multiplicou por menos um, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-lo. O que ele está nos dizendo aqui? Houve uma decisão, a acusação recorreu, a defesa apresentou as contras razões, o juiz se retratou, disse eu estava errado, ou seja, a acusação que tinha perdido ganhou agora e a defesa que tinha ganho perdeu. o que o parágrafo único do 589 está dizendo, se a defesa quiser recorrer dessa nova decisão, primeiro, eu tenho que verificar se essa nova decisão está lá no artigo 581, mas se estiver, ela pode apresentar um novo recurso, mas o que ele quer dizer aqui com nova, simples petição, é como se ele dissesse, ou parte contrária, você que agora perdeu e agora você quer recorrer, basta que você diga ao juiz que você está recorrendo, basta essa petição aqui, por quê? Porque na prática, veja só, Pedro, o que é que essa parte que acabou de escrever as contrarrazões, porque tinha ganho, estava de boas, e o juiz reformou a decisão e agora ela perdeu, o que ela escreveria nas novas razões? O que ela acabou de escrever nas contrarrazões? ela editaria ali o arquivo, trocaria contrarrazões para razões e apresentaria a mesma peça. A outra parte ia fazer a mesma coisa, então é como se o código dissesse o seguinte, olha, já que a gente só fez trocar os polos, quem perdeu ganhou, quem ganhou perdeu, essa nova parte apresentando um novo recurso, eu já sei o que ela vai dizer, então nós vamos aproveitar por economia processual as razões e contrarrazões, porque eu já sei quais são os argumentos, então em resumo, houve uma decisão, a parte recorreu, a outra parte apresentou as contrarrazões, se o juiz mantém a sua decisão, ele manda esse recurso para o tribunal, se o juiz reforma a decisão, aquele recurso ali morreu, a outra parte poderá apresentar um novo recurso, e aí eu vou só aproveitar as razões e contrarrazões para evitar o retrabalho. Ficou claro? dúvidas? Aproveitem, vejam, se a reforma for total, se a reforma for parcial, ele encaminha para o tribunal, para o tribunal decidir ali o que foi mantido, haverá um prejuízo. Não, essa retratação só existe no primeiro grau, porque esses recursos eu só utilizo no primeiro grau, é um recurso em sentido estrito, e o recurso de agravo, foi ótimo a sua pergunta, Cássio, são recursos exclusivos do primeiro grau, então eu sempre apresentarei tudo no primeiro grau. Queridos, aproveitem, né, para rever essa aula, e lá no meu canal do YouTube, e aí vocês têm os links lá no Ava, eu tenho pequenas aulas, vídeo-aulas de 15, 20 minutos sobre essa matéria também, então pode ajudar vocês a rever, aprofundar alguns temas, tá bom? Dúvidas? Um ótimo final de semana para vocês, fiquem bem, tá, um bom resto de semana, bom fevereiro